Eu cheguei no piseiro, veja a minha namorada Aquela dançada, eu sou com uma galera animada Já avisei que louco, valeu, chá! Essa da irmãzinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, veja a minha namorada Ela dançada, eu sou com uma galera animada Já avisei que louca ela, chamando todos a salva Para, Maris! Salve, salve, bebê! Esse é o vaguês do Brasil Já! Para, salva! 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 Eu cheguei no piseiro, veja a minha namorada Eu que a minha namorada Eu que a minha namorada Eu que a da minha namora Pra, salva! Chamar you